Olá, pessoal! Sou a professora Mayara Miqueias e estou aqui para estudar com vocês uma peça muito importante para a sua segunda fase, a peça do mandado de segurança. Essa peça é muito recorrente na segunda fase de tributário, porque de uns 5 em 5 exames, o examinador cobra essa peça. Então, é muito importante que você conheça tanto a teoria quanto a estrutura dela. E, neste momento, nós vamos começar estudando a definição, então, saber o que é o mandado de segurança e qual o momento processual em que a gente vai utilizar dessa peça. Vamos lá, então. Começando por o que é mandado de segurança. Você sabe? O mandado de segurança é um remédio constitucional. Mas, professora, eu nem sei o que é remédio constitucional. Calma. O remédio constitucional é um instrumento que a Constituição Federal deu para a gente assegurar o cumprimento dos direitos fundamentais. Então, sempre que você estiver diante de uma ilegalidade, de um abuso de poder, você vai ter esses remédios mesmo. Pense como remédios. Você está diante de uma doença, você precisa tomar um remédio para se curar, não é? Então, quando a gente tem um abuso de poder, uma irregularidade, a gente precisa de um remédio para consertar essa situação. Então, a Constituição nos deu o habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e a ação popular. São os instrumentos que nós temos para resguardar o cumprimento dos nossos direitos fundamentais. E quanto ao mandado de segurança? Como que a gente vai usar ele? Quando nós vamos usar? A gente vai pensar nele como uma petição inicial. Então, muito do que vocês viram lá na aula da professora Ana, em que ela ensinou para vocês os requisitos da petição inicial, a estrutura, muito daquilo a gente vai usar aqui. O que for diferente, eu vou falando. O mandado de segurança, ele vai ter algumas vantagens, alguns benefícios. E fiquem tranquilos que quando o examinador quiser o mandado de segurança, ele vai te dar as dicas. Ele vai te falar, de um jeito ou de outro, que é o mandado de segurança que ele quer que você faça. Quais são as modalidades do mandado de segurança? Nós temos duas. Ele pode ser preventivo, antes da lesão ou da ameaça, como pode também ser repressivo. E também temos duas formas. Ele vai poder ser individual ou coletivo. E eu vou trazer para vocês agora algumas das disposições legais sobre o mandado de segurança. Vamos começar com o mandado de segurança individual. Ele é um pouco mais recorrente, porque a gente vê mais ele na prática mesmo. Ele está lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Conceder-se-á mandado de segurança para quê? Qual é o objeto dessa ação? Para proteger direito líquido e certo. Mas direito líquido e certo é uma coisa muito abrangente, não é? Sim. Mas veja o que ele diz depois. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então ele vai vir residualmente. Quando a gente não estiver diante do cabimento ou do habeas data ou do habeas corpus, então direito de ir e vir. Ou direito de acesso, retificação, complementação de informações. A gente vai usar do mandado de segurança. Para vocês já é mais fácil, porque vocês não vão ter cobrado habeas corpus nem habeas data. Então já facilita um pouquinho, né? Quando o responsável pela ilegalidade, então aqui ele vai falar agora para a gente, quem é o legitimado passivo? Quando o responsável for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, cuidado, não é só contra pessoas que atuam na administração pública. A gente vai ter também, por exemplo, diretores de escolas, diretores de hospitais, pessoas que estão envolvidas nessas atribuições do poder público. Prestação do serviço de transporte também é uma atribuição do poder público, mesmo que seja desempenhado por uma empresa particular. Então prestem atenção nisso. E a gente tem também as disposições da lei 12.016 de 2009. Ela vem tratar a respeito dos requisitos do mandado de segurança mais especificamente. Isso é um pouco mais importante para vocês deixarem marcados, porque se vocês estiverem fazendo a peça, vocês podem acessar ali, né? Se caiu o mandado de segurança, vocês dão uma olhadinha nessa lei 12.016 para ver e não deixar nenhum requisito passar. Então, eu recomendo que vocês coloquem um clipes da mesma cor lá no artigo 5º, inciso 69, grifa e coloquem um clipes. Eu gostava de fazer isso, gente. Adoro coisa colorida. Então, por exemplo, você escolhe um clipezinho vermelho, grifa de vermelhinho ali o comecinho do artigo 5º, inciso 69, e coloca um clipezinho vermelho e grifa também ali a lei 12.016. Quanto aos requisitos do mandado de segurança coletivo. Até ficou erradinho ali em cima, mas não tem problema. Agora, a gente vai ver o mandado de segurança coletivo. Ele vai poder ser impetrado por quem? As regras, pessoal, do mandado de segurança coletivo, elas são as mesmas do mandado de segurança individual. As diferenças é que são importantes. No mandado de segurança coletivo, como vai ser representada? Uma coletividade, a gente tem que ter atenção com quem vai poder usar desse mecanismo. E aí a gente tem partido político com representação no Congresso Nacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem um senador ou um deputado federal em exercício. Então, a gente tem que pensar nisso. Letra B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Então, a gente tem essas possibilidades de pessoas legitimadas para a propositura do mandado de segurança coletivo. E também tem disposições lá na lei 12.016. Mas, quanto ao mandado de segurança coletivo, está lá no finalzinho da lei, no artigo 21. E é importante a gente ter em mente que aqui não é uma representação processual. E vamos diferenciar isso de substituição processual. Você vai pedir em nome próprio, então o partido ele entra como sendo o partido pedindo. Mas o direito que ele está pedindo é deles? Não. O partido é dos seus representados. Agora, na representação, a gente vai ter o caso de um pedido em nome alheio, o direito alheio. Então, por exemplo, o advogado. O advogado, ele faz a peça, ele não entra pedindo no nome dele. Não é o advogado que está pedindo ali. Ele está só representando a parte. E ele está pedindo um direito dele? Não. Está pedindo um direito da parte. E isso nos leva à conclusão de que no mandado de segurança coletivo, como a gente está diante de uma substituição processual, não vai ser necessária a autorização de todos os membros. Então, basta que seja um interesse daquela coletividade, tá? É um pouquinho complicado, mas depois que a gente entende, fica tranquilo. E a gente tem as modalidades, né? Repressivo e preventivo. O repressivo é o mais comum. Ele vai ser usado quando a gente estiver diante de uma lesão que já aconteceu. E nesse caso, é importante a gente ter em mente que vai existir um prazo de 120 dias decadencial. Por isso, a gente acaba comparando, por essa questão de a lesão já ter ocorrido, a gente compara ele com a ação anulatória. Na próxima aula, eu vou explicar um pouquinho melhor as diferenças. Mas, só para vocês já terem em mente que ele acaba sendo um pouco similar à ação anulatória. Já o mandado de segurança preventivo, ele vem para reprimir, antes mesmo de acontecer, a lesão ao direito líquido e certo. Então, a gente ainda está diante de uma ameaça. E aí, você não vai ter prazo, logicamente, porque a lesão ainda nem ocorreu. E por isso, a gente acaba comparando ele com a ação declaratória. Na próxima aula, eu vou tratar um pouquinho melhor sobre essas questões. Mas, o importante aqui é que vocês tenham compreendido que o mandado de segurança vai ser uma petição inicial e que ele é um remédio constitucional para amparar uma lesão ou ameaça a um direito líquido e certo quando não for cabível habeas corpus e habeas data. Também é importante sabermos que ele vai ter as formas coletiva e individual. E aí, na coletiva, a gente precisa pensar nos legitimados ativos e também a questão das modalidades, repressivo e preventivo. Eu aguardo vocês para continuarmos o nosso estudo. Até mais! E aí, eu vou deixar o nosso estudo. E aí, eu vou deixar o nosso estudo. E aí, eu vou deixar o nosso estudo.